O Samsung A54 5G é um dos celulares intermediários mais completos da Samsung Ele foi lançado o ano passado e a fabricante sul-coreana trouxe o aparelho No aparelho características que podem atrair diversos públicos Com câmera e armazenamento bem satisfatórios É sobre esse aparelho que eu vou conversar com você hoje Vou bater um papo e te mostrar tudo o que você precisa saber Sobre esse aparelho aqui da Samsung sobre o A54 aqui nesse vídeo do Kevin Smith A única coisa que eu te peço amigão e amigona é que você marque sua presença com aquele like inteligente Se inscreva no canal e ative o sininho para ser avisado ou avisada sempre que tiver vídeos novos O que eu achei legal no Samsung A54 é que ele veio com tela grande de 6.4 polegadas A resolução dele é Full HD Plus que já está de bom tamanho para um celular de entrada Ele também tem panel Super AMOLED o que faz com que o aparelho tenha uma taxa de atualização de 120 Hz O que chama muita atenção de público gamer, quem gosta de jogar gamer no celular como eu Eu achei bastante legal essa sacada da Samsung Além de também, claro, o fato de ela ter tela Super AMOLED Favorece uma navegação muito mais legal, muito mais fluida E a visibilidade dele também é muito boa ao ar livre A tela desse celular ficou mais brilhante ao ar livre Eu achei legal isso também Eles conseguiram melhorar a qualidade da tela Inclusive quando você está com o celular em ambientes mais claros Eu achei legal também Ele é um aparelho que tem bastante tecnologia ali na tela Ele também tem sensor biométrico Que ajuda a você desbloquear e bloquear o celular O design dele é muito parecido com o S23 Que é um celular topo de linha da Samsung Foi topo de linha Então isso foi também uma estratégia comercial bem legal da Samsung De tentar moldar o celular de acordo com o design do mais top Colocar isso no intermediário Eu achei legal isso também Na traseira, o acabamento desse celular vem em vídeo premium de primeira qualidade Abrigando ali o conjunto de câmeras triplas que o celular apresenta O peso desse aparelho fica em torno de 200 gramas E as cores disponíveis aí no mercado dele são verde, lima, preto, violeta e branco Ele possui três lentes na câmera traseira Apesar de ser um celular de linha intermediária Ele consegue tirar algumas ótimas fotos A câmera principal dele tem 50 megapixels Depois ele tem uma ultrawide de 12 megapixels E também tem uma câmera macro galera de 5 megapixels A câmera frontal dele vem com 32 megapixels Para você que é amante de selfies Não vão ficar na mão com esse celular não Porque 32 megapixels é mais suficiente para você tirar boas fotos Bons selfies Você também vai conseguir gravar vídeos com facilidade Por meio de reenquadramento de foco automático que ele tem É importante ressaltar que o Galaxy A54 grava em 4K a 30 fps O que já dá para você ter aí uma qualidade excelente de gravação Ele também vem com um recurso muito legal Que é o Night Graphic Que dá um auxílio maior no registro de fotos em locais com baixa luminosidade Ainda integrados à câmera O remasterizador de fotos com inteligência artificial Que ajuda na edição E o apagador de objetos Que retira objetos indesejados Sombras e reflexos das imagens Esse smartphone conta com o processador Anos 380 Que é um octa-core Que roda até 2.4 GHz de velocidade É um processador da própria Samsung De memória RAM Esse celular tem 6 GB ou 8 GB Você escolhe a opção que for mais adequada a você E também está disponível em versões de 128 ou 256 GB de armazenamento E eu ficaria com a de 256 GB logo Porque a diferença é muito pequena Ele possui também slot para cartão de memória Que pode suportar até 1 TB O que dá mais do que o suficiente Para você poder ter uma fonte de armazenamento bem grande Já a bateria é bem generosa Tem 5.000 microamperes Chega a durar 2 dias mais ou menos De acordo com o tipo de utilização Pode durar até mais de 2 dias na verdade Dependendo do tipo de utilização que você tiver Ali no seu dia a dia O que é muito bom também Para recarregar você pode usar um recarregador de 15 watts Que vem já disponível na caixa Ou você pode comprar um de 25 watts O que vai quase dobrar a velocidade de carregamento dele A versão de fábrica já vem com o Android mais atualizado E a Samsung promete atualizar Todo o celular durante 5 anos Durante 5 anos Ela vai atualizar a versão do Android Para que você mantenha o celular atualizado Falando em outros recursos interessantes Que ele também tem Além de ser Ele tem suporte à internet 5G Conta com pagamento através de NFC Pagamento por aproximação Sobre conectividade Ele vem com Bluetooth 5.3 Também tem conexão Wi-Fi 2.4 E 5 GHz Que é muito bom também Ah, interessante também Que o A54 é resistente a água e poeira Ele tem classificação IP67 Algo que nem sempre tem Presente em celulares intermediários O que mantém ele protegido até 30 minutos Imerso em até 1 metro de profundidade Então se tiver algum acidente de ele cair na água Por algum acidente Você não vai perder o seu celular Por causa disso Enfim É um ótimo celular É um dos melhores celulares intermediários Que a Samsung já lançou O A54 vale muito a pena Eu recomendo Só tem elogios Não tem nenhum ponto negativo Por contar o seu intermediário Eu vou deixar o link de referência Com o menor preço dele Aqui na descrição desse vídeo Qualquer dúvida Deixe aqui nos comentários Espero que tenha gostado desse vídeo Eu vejo vocês no próximo vídeo Música